Esse aqui é o Kia Niro e ele chegou para acabar com o sossego do Corolla Cross como a única opção de SUV híbrido na casa de 200 mil reais. Niro definitivamente não é o nome tão conhecido como Sportage, que está aqui no Brasil há pra lá de duas décadas, inclusive a gente tem a avaliação dessa última geração do Sportage aqui no canal do Outline. Niro é um nome que surgiu em 2016 na Kia e desde o começo é um veículo voltado para a eletrificação, então não tem uma versão que é só a combustão do Niro. Essa daqui é a segunda geração e está fresquinha no mercado no mundo todo, porque foi apresentado no fim do ano passado na Coreia, chegou lá no mercado no começo desse ano e chegou no mercado norte-americano há duas semanas. Então é um fenômeno se a gente considerar todas as complicações logísticas que a pandemia trouxe. Então hoje vocês vão conhecer tudo a respeito do Niro. Vou apresentar para vocês os detalhes técnicos, como que funciona esse sistema híbrido, motor a combustão, preços, equipamentos e, claro, as impressões a bordo aqui no autódromo da Capuaba. Vamos nessa? Lá fora existem três configurações de powertrain do Niro, uma versão 100% elétrica, uma versão híbrida plug-in, aquela que você pluga para carregar, que tem uma bateria maior, e a versão híbrida sem ser plug-in, o HEV, que é justamente esse que tem à venda aqui no Brasil, que é a versão que representa a maior parte das vendas no mercado mundial, 54%. Nessa versão a gente tem dois motores conectados à transmissão. Motor, inclusive, de uma família que a gente conhece, Smart Stream, Kappa, enfim, um derivado, inclusive, do motor que a gente tem no 2.0 do Creta, por exemplo, mas aqui com várias diferenças, além de ser 1.6, é ciclo Atkinson, mais voltado aí para a economia, tem uma taxa de compressão bem alta, de 14 para 1, injeção direta, enfim, e um motor elétrico, ímã permanente, síncrono, enfim, esses dois juntos resultam em 141 cavalos e 27 kgfm de torque, que é uma bela diferença de 19 cavalos em relação aos 122 cavalos do Corolla Cross. No câmbio a gente tem um CVT ou um automático? Não, um câmbio de dupla ebreagem, de seis marchas de fabricação da Kia. Com uma curiosidade, a marcha ré não tem engrenagem, ela é executada pelo motor elétrico. 0 a 100, 10,8 segundos, consumo urbano, sempre gasolina, aqui está 19,8 km por litro e 17,7 na estrada. O Kia Niro chega em duas versões aqui no nosso mercado, a mais em conta é a EX de 205 mil reais, que é um preço que está encaixado ali entre as duas versões do Corolla Cross, né? A versão XRV do Corolla Cross 200 mil reais e a XRX de 208 mil reais. Essa daqui é a Prestige SX, que a gente vai comentar daqui a pouco os equipamentos. Mas na versão de entrada EX do Niro, o que a gente tem? Já vem com rodas aro 18, ar digital, banco do motorista tem ajustes elétricos, sensor crepuscular, sistema multimídia com tela de 10,25 polegadas, conectividade Android Auto e Apple CarPlay, 7 airbags, sistema de permanência em faixa, frenagem emergencial, semi-autônoma com detecção de pedestres, câmera de ré e sensor traseiro e controle de velocidade de cruzeiro convencional, o famoso piloto automático. Agora vamos para a SX Prestige, que é esse carro aqui, 240 mil reais. Ele fica meio isolado nessa faixa de preço, né? Vai brigar ali, talvez, com a versão Série S do Compass, embora não seja híbrido, porque o Compass Híbrido é para lá de 100 mil reais mais caro, né? E 240 mil já é um naco de dinheiro acima da versão topo de linha do Corolla Cross, então ele fica meio que sozinho, né? Quais são os diferenciais dessa versão? Ele já vem com teto solar, tampa do porta-malas tem abertura elétrica, faróis passam a ser em LED, ganha sensor de chuva, sensor de acionamento também na dianteira, o controle de velocidade de cruzeiro passa a ser adaptativo, inclusive do sistema Stop & Go, então no trânsito ele também para e traz o carro de volta ao movimento. E lá dentro, os bancos recebem uma porção central em tecido e os ajustes elétricos também vão parar no banco dianteiro do passageiro. Ganha carregador por indução no console central e o seletor do câmbio passa a ser um sistema rotativo em vez da alavanca tradicional. O Bradesco Financiamentos tem condições muito especiais para você financiar o seu Kia Niro. Quer descobrir como? Vá em autoline.com.br, lá no topo do site, clique em Simular Financiamento, escolha a quantidade de parcelas, alguns dados bem básicos e você já vai ter a melhor proposta do mercado em mãos. Enquanto você está lá no site do Autoline, vale a pena você conferir as opções de semi-novos, que nessa faixa aqui de R$ 200.000 a R$ 250.000, tem muita opção interessante. Eu deixei o link ali da busca na área dos comentários para você confirmar. A gente sempre começa falando de design, não é pela dianteira, mas aqui tem tanta coisa interessante que aconteceu na traseira do Niro que quis começar de uma forma diferente. Aliás, eu não sei de vocês, me digam aí na área dos comentários. Vocês acharam esse formato da traseira, incluindo esse elemento e a posição dessa lanterna, se a gente cobrir aqui, parecida com o Focus Mark II? E não como uma crítica, até porque eu acho o Focus Mark II um carro muito bonito e elegante, mas é curioso ver esse tipo de conceito, incluindo a roda, que lembra um pouquinho, numa proporção de SUV. E aqui eles levaram para um outro patamar, né? Vocês estão vendo esse elemento aqui, que eles chamam de Aeroblade? Aqui pode ser tanto em quatro cores diferentes, quanto na própria cor da carroceria, tá? Então, se você não gostou desse elemento aqui na cor cinza, você pode escolher ou outra cor, ou mesmo deixar na cor do carro. Mas o que eu quero mostrar para vocês está aqui atrás. Isso aqui é um elemento aerodinâmico, tá? Aqui é desenvolver um canal de ar, então o ar entra aqui e ele sai aqui próximo à lanterna, que portanto é instalada nessa cobertura aqui, e ela sai, tá? Ela é destacável. E é bem interessante, porque dessa forma eles conseguiram reduzir um pouquinho a turbulência, o arrasto aerodinâmico ajuda um pouquinho no consumo e no ruído, justamente porque ele ajuda a mitigar aquele fenômeno da turbulência que acontece com o descolamento da camada limite do ar aqui, que forma aquele turbilhão que inclusive deixa os vidros mais sujos, né? Então é uma solução de design, sim, estético, sem dúvida nenhuma, mas que dá uma força aqui na parte de consumo e de redução de ruído. Aí quando a gente vai aqui para a lateral, tem um detalhe interessante que eu quero mostrar para vocês, justamente essa porção inferior aqui, que junta, junto com essa moldura da caixa de roda dianteira, sempre em preto brilhante aqui, também é uma outra solução bastante interessante. Um detalhe interessante, suspensão multibraços na traseira, vale essa observação. Essa plataforma aqui eles chamam de K3, que é a mesma do Elantra, tem 51% de aços de alta resistência, e uma rigidez e atorção 24% maior em relação à geração anterior do Niro, que a gente não teve aqui. Mas eu já andei num carro, posso dizer para vocês, que realmente funciona muito. É uma plataforma extremamente rígida e com isso também muito silenciosa. Eles investiram muito aqui nessa questão de isolamento acústico, então se você é um cara que gosta de um carro silencioso, vai encontrar no Niro aqui uma opção interessante. E eles precisam fazer isso porque esse carro, em algumas situações, ele vai funcionar só com o motor elétrico, e a questão do motor elétrico, que ele evidencia muito ruídos, que seriam meio abafados ali com a presença de um ronco do motor a combustão. Então todo carro elétrico ou híbrido precisa investir mais em termos de isolamento acústico. Mas eu estava falando de design, né? Dianteira aqui, pessoal, como a gente já tem o Sportage no mercado, não chega a ser uma surpresa tão chocante esse conceito aqui, que é realmente muito ousado. Tudo bem que a gente teve aqui a Toro, com um elemento meio parecido, né? De você ter essa linha de farol um pouquinho mais baixa e um elemento flutuante por cima, só que no caso da Toro, acaba sendo um farol adicional, enquanto aqui é só uma grade suspensa, com esse friso acetinado interessante. Mas não é um conceito que, vamos dizer assim, assusta, justamente porque a gente tem o Sportage já no mercado, né? Mas sem dúvida nenhuma, bastante conceitual. Esse farol em LED aqui na versão topo de linha, com esses recortes todos. Então, sem dúvida nenhuma, é bastante conceitual. Então, para quem procura aí um carro que traz uma pegada mais de exclusividade, essa daqui é uma opção que pode ser interessante. Para quem quer um veículo com a presença de mercado, algo mais racional, que passe um pouquinho mais despercebido, sem dúvida nenhuma, o Corolla Cross é uma opção mais interessante. Geralmente, os SUVs possuem essa porção da dianteira bem elevada para dar aquela percepção de veículo abrutalhado, mas aqui, 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 seguiu o caminho da eficiência. Então, a gente tem um desenho meio de cunha aqui na dianteira, que ajudou a ter um coeficiente aerodinâmico de 0.29. Muito bom para esse tipo de carroceira, sem dúvida nenhuma. O entre-eixos dele é muito bom também, 2,72m, 8cm a mais que o Corolla Cross, que tem essa questão de ter um entre-eixos mais curto que o Corolla, né? O Corolla Sedan tem 2,70m, então, aqui, ele acaba tendo uma vantagem em termos de espaço. O porta-malas é meio parecido com o Corolla Cross, aqui a gente tem 450 litros contra 440, são tamanhos muito bons aí para um veículo dessa proposta. Aqui dentro, a gente tem uma ideia de cabine, que segue mais ou menos a linha que a gente viu no Sportage, mas aqui com uma linguagem um pouquinho mais conceitual, né? Então, o estilo do console é bem parecido, né? É bonito com esse Black Piano todo aqui. É verdade que esse material também tende a juntar aqui impressões digitais, então, dá um pouquinho de trabalho de manter limpo, né? Mas é elegante. E esse tabeliê largo contendo esse grande elemento aqui, tendo duas telas, né? Uma aqui é do Cluster, né? O painel de instrumentos, e aqui o sistema de infotainment, que tem um hardware bem rápido, inclusive. Então, é bem interessante. Aqui embaixo tem carregador por indução, né? Aqui a exclusividade da versão topo de linha. Tem saída tanto USB-C quanto a USB convencional. E aqui, assim, uma questão interessante de ergonomia, essa régua, você tem duas funções que você ativa. Nesse exato momento, vocês estão vendo, eu estou no modo de climatização, né? Então, aqui eu vou controlar a temperatura, e aqui no sistema touchscreen, eu vou controlar a intensidade da ventilação. E aí, se eu quiser mudar para controlar o sistema de infotainment, é bem aqui, ó, nessa função aqui, touchscreen, aí muda completamente. Agora eu passo a controlar o sistema de som ambiente. Aliás, isso aqui é uma coisa que a gente vai explorar daqui a pouquinho, esses sons da natureza que a Kia colocou aqui quando você está andando no modo elétrico. Leva um tempinho para você se acostumar, né? Com essa alternância de funções por meio dessa tecla. Não posso nem chamar de tecla, né? É touchscreen, mas é fato que ajuda a deixar o console bem limpo. Então, você tem esse frescor aqui na cabine de algo mais minimalista, né? E aqui dentro, a Kia investiu muito em materiais sustentáveis. Então, por exemplo, a forração do teto é feita com fibras de polietileno reciclado. Essa questão parece um tecido nessa versão topo de linha, mas é um material feito aí do extrato de folhas de eucalipto, né? Então, ele tem um toque meio aveludado, visualmente você vê as fibras, mas ele não chega a ter aquele toque de tecido, né? É difícil da gente entender de como a gente pode chamar esse material. No painel de porta, a gente tem esse elemento plástico aqui que também utilizou aí métodos e materiais sustentáveis no processo de pintura, né? O carro acabou de ligar aqui justamente porque ele tem essa questão. Ele é um híbrido, então ele funciona só elétrico quando a carga da bateria vai descendo, seja dirigindo na cidade ou na sessão desca, que a gente estava com o sistema de ventilação ligado, aí ele liga o motor a combustão, então os dois podem funcionar de forma isolada ou em conjunto. A cabine acaba transmitindo uma sofisticação bem maior que a gente viu no Corolla Cross, né? Vocês viram a avaliação que a gente publicou aqui no canal do Autoline? Vou deixar recomendado no final desse vídeo para vocês assistirem, mas o Corolla Cross, ele traz uma simplicidade meio grande, assim, na cabine em alguns elementos, né? E aqui, aqui eu consegui resolver muito bem. Nem tudo é perfeito, eu mesmo não achei tão interessante esse elemento plástico aqui, tão grande aqui no painel de porta, mas a ideia geral da cabine realmente transmite uma sofisticação bem grande, que é um mérito muito bom, inclusive, que a gente tem aí um parentesco, vamos dizer assim, com o Compass, né? Que é outro veículo que conseguiu trazer uma cabine extremamente sofisticada. Esses dois, tanto esse aqui quanto o Compass, parecem ter uma cabine de um veículo mais caro do que efetivamente eles são, embora não sejam veículos baratos, né? Agora vou dar uma olhadinha no espaço traseiro. Espaço traseiro excelente, olha só quanto de espaço tem aqui para os meus joelhos, eu tenho 1,82m, o banco dianteiro está ajustado para mim, tem um espaço muito bom para os pés, vertical também, espaço para cabeça também, mais que adequado. Realmente, essa parte está bem interessante. Aliás, uma curiosidade, essa corcova aqui, nas costas do banco dianteiro, contém duas funções, uma para o motorista, enfim, qualquer ocupante aqui pendurar sua jaqueta ou o seu blazer, então acaba tendo uma função interessante. E aqui na lateral, a gente tem uma saída USB, uma em cada um dos bancos. Saída de ventilação para os passageiros de trás e aqui a gente tem um túnel que é relativamente baixo, então, termos de espaço aqui, ergonomia, está bem interessante. O assento tem um comprimento bom, estou com as coxas aqui bem apoiadas, então tem uma altura boa também do assento em relação ao assoalho e ao mesmo tempo não falta espaço aqui. Veículo bem resolvido nessa parte. Agora, eu achei estranho, só a gente não tem aqui um apoio de braço, é algo que qualquer carro tem, não sei por qual motivo tomaram esse caminho. Não teria muita razão com o sistema de baterias que está aqui embaixo, de verdade, não entendi exatamente porquê. Mas já que a gente falou em sistema de baterias, vamos ver então como é que anda o Kia Niro. Na partida, e sim, o carro está ligado agora, porque para você dar partida e tirar da inércia, ele atua sempre no modo elétrico. O barco que vocês estão ouvindo agora, na verdade, é aqui do sistema de ventilação, eu diminuir um pouquinho a força e é engraçado que ele tem algumas trilhas sonoras que você consegue explorar. Então, ondas calmas, noite no campo, canto de grilos. Bom, vamos lá, vamos sair aqui dos boxes a trilha sonora do canto de grilos. E também pássaros cantando com o mar. 100% elétrico nesse momento. É uma bateria de um pouco menos de 2 kWh, mais de 2 kWh. existe uma limitação em algum momento que vai entrar o motor a combustão, é lógico. Mas eu vou parar a trilha aqui justamente para a gente conseguir ouvir o silêncio a bordo, que é bem interessante, né? Você sai com o carro nesse modo. Já entrou, inclusive, o motor a combustão. Acabou de entrar. Então, é uma transição bem suave, sem vibração. Achei isso interessante. A gente tem justamente essa possibilidade de operação combinada, e isolada. Então, ele pode operar só no motor elétrico, como vocês viram, para tirar da inércia. ele vai entrar com o motor a combustão para ajudar na regeneração, quando sentir a necessidade disso. E nas frenagens, especialmente as frenagens mais suaves, você vai ter a atuação da inversão de corrente, né? Então, ele vai recarregar com a energia cinética para justamente recarregar essa bateria aí de 1, um pouquinho, mais ou menos 1,5 kWh. Vou trazer para vocês depois o dado exato. Então, é por meio dessas combinações que você tem um carro que consegue uma eficácia tão grande de consumo. A gente está falando aí de algo entre 17 e 7 km por litro na cidade e 19 e 8 km na estrada. É lógico que isso vai ser bem circunstancial, se você ficar procurando performance toda hora, ele vai trabalhar muito mais com o modo de regeneração, o motor a combustão vai trabalhar mais tempo, e aí você não vai ter esse desempenho em termos de consumo. E uma coisa muito curiosa aqui, pessoal, é que tem dois modos de direção que você seleciona por meio dessa tecla aqui, Drive Mode. Então, agora a gente está no modo Eco e aí, nesse modo aqui, as aletas que a gente tem aqui atrás do volante não controlam o câmbio e sim a força de regeneração, ou seja, a potência, vamos dizer assim, dessa frenagem que vai utilizar a energia cinética para ativar ali o inversor de corrente e realimentar as baterias de volta. Então, você consegue escolher entre vários níveis e aí, com isso, ele vai inclusive frear com mais intensidade, né? Então, essa frenagem não é do freio em si, tá? É justamente nesse inversor de corrente que está atuando ali e trazendo a energia de volta, convertendo a energia do movimento do veículo em energia elétrica para realimentar as baterias que fazem a propulsão elétrica, né? Então, agora a gente está no nível máximo. Então, eu vou dar uma acelerada de leve aqui e vou tirar o pé. Então, ele tem uma desaceleração, precisa, lógico, fazer uma curva dessas, usar um pouquinho de freio, mas numa situação de trânsito, muitas vezes você vai, aquele pare-anda, você vai só usar o pedal do acelerador. Não é uma tecnologia nova, mas é interessante essa possibilidade de você controlar por meio das aletas a força da intensidade dessa desaceleração elétrica para recarregar, né? Então, se você apertar e segurar, inclusive, ele entra no modo max, que é eu tirar o pé agora, é como se fosse aquela leve pressão no pedal de freio, eu não estou pisando no freio, ele vai parar o carro só com essa regeneração. Então, bem interessante no modo de trânsito, para e anda, descida, descida de serra, muitas descidas que a gente tem em São Paulo, por exemplo, você vai utilizar esse modo aqui, vai ficar apertando a borboleta ali para a esquerda ou apertar e segurar para ligar esse modo max para você conseguir recarregar a bateria. Então, fica até meio lúdico ali, né? Você começa a usar a inércia do carro para carregar a bateria. E aí, se você está em uma velocidade constante, uma avenida, uma marginal, e aí o sistema perceber que você consegue, que ele consegue desativar o motor a combustão e usar o motor elétrico para fazer esse movimento, ele vai fazer. Então, o motor a combustão está sempre entrando e saindo de cena, mas eu gostei do fato de ser uma transição muito suave, né? Justamente, aliás, porque o motor de arranque aqui a gente não tem, a gente tem aquele equipamento que alguns carros já, muitos na verdade, utilizam naquela mistura de alternador, gerador e motor de arranque. É ele que faz essa questão de dar a partida no motor a combustão, então fica muito suave essa transição, essa entrada do motor a combustão, né? Então, agora eu vou apertar, então, a tecla Drive Mode e a gente vai entrar agora no modo Sport, que não necessariamente é esportivo, mas o mapa do acelerador já senti, mudou um pouquinho, ficou bem mais disposto. Seguramente, o mapa do motor elétrico também fica mais disposto, então, ele vai entregar mais torque, consumo, sem dúvida nenhuma, vai aumentar significativamente. E aí, agora sim, as aletas aqui você vai utilizar para controlar o câmbio de dupla embreagem e seis marchas, né? Então, é interessante, de novo, essa questão lúdica que eu tinha comentado, né? Então, você consegue alternar aqui entre os modos e aí as aletas vão ter funções diferentes. Então, vamos começar a forçar de leve aqui o ritmo só para ir sentindo. É difícil da gente avaliar a parte de conforto, né? Justamente porque a gente está em um assolto muito perfeito, essa é a limitação sempre de autódromo, mas gostei da resposta de direção, ele aponta com muita segurança, com muita agilidade, assim, é quase um não SUV nesse sentido. Ele tem uma pontada, assim, meio de sedã. Interessante. Bem legal mesmo. Aqui a gente vai sentir um pouquinho do torque. Não tem ninguém atrás de mim, então eu vou dar uma parada aqui. Fazer uma largadinha aqui para sentir um pouco. Zero a 100 declarada em 10,8 segundos, tá? Então, vamos lá. Saindo da inércia. Faz as trocas a 5,7, 5,8, mil RPM, né? 5.800 rotações por minuto. 141 cavalos, não vai ser aquela performance acachapante, mas é um desempenho mais do suficiente. 27 quilos de torque, aí sim vai ser algo interessante para você explorar em termos de rodovia. Todo veículo híbrido, ele tem essa coisa de combinar, né? O sistema tanto hidráulico dos freios quanto de regeneração, então o pedal ele tem um pouquinho dessa curva de aprendizado, mas aqui já está bem resolvido isso, então está bem interessante. Direito do carro, até que interessante, sim, a gente sente aqui a massa, que deve estar algo na casa aí de uma tonelada e meia, talvez um pouquinho menos, 1450 quilos, mas a resposta do veículo é bem adequada, a dianteira é bastante precisa. Eu estou curioso para ver esse carro na cidade, porque eu estou sentindo que ao passar na Zebra a gente tem uma transmissão, vamos dizer assim, de vibração, eu não vou dizer que acentuada, mas eu esperava um pouco menos, então ele está até um pouco esportivo, talvez, só dá para saber no mundo real, pessoal, pegando obstáculos mesmo, falhas no chão, então eu não vou me atrever a avaliar questão de conforto aqui. Ergonomia de direção também bem interessante, tudo aqui assim, em termos de dinâmica, eu achei bem adequado, resposta de freios, inserimento nas curvas, muito previsível, sem, enfim, aquela sensação estranha de movimentação excessiva, rolagem bem controlada, e isso no modo esporte, então acaba sendo interessante, eu estou consumindo a bateria, aliás, estou vendo aqui pelo gráfico no painel que eu tenho duas barrinhas, então a gente está se aproximando, vamos dizer assim, na situação onde o consumo de combustível vai aumentar um pouco mais, mas aí vai lembrar, nas frenagens ele também recarrega, então eu vou agora religar aqui o modo eco, imediatamente já mudou aqui o mapa do acelerador, e aí ele vai ter uma atuação maior, então agora eu consigo usar aquela aleta esquerda aqui para maximizar a regeneração, e isso é bem interessante, então você tem uma subida de serra, alguma coisa assim, você vai usar o modo esporte, mas você tem uma resposta mais imediata, ultrapassagens e afins, e aí você vai usar muito esse modo eco em descidas, na condução na cidade, então fica uma experiência de uso bem interessante. E aí pessoal, chegando aqui, começando a se aproximar aqui das conclusões, e um detalhe muito importante, aliás, suspensão multi-link na traseira, como eu comentei na apresentação, uma grande vantagem justamente em relação ao Corolla Cross, que tem um sistema de eixo de torção, esse carro parece que ele veio assim, mirando na casca ali do Corolla Cross, porque ele apresenta muitas vantagens, de fato, então a gente tem um entre-eixos maior, percepção de qualidade de cabine, está em outro nível, sistema de infotainment está em outro nível, tem um entre-eixos maior, então o espaço traseiro é maior, como eu falei, percepção de luxo, exclusividade, design externo também está numa outra categoria, e o preço é similar, pelo menos considerando a versão de entrada desse veículo aqui, que está aí na casa dos R$ 205 mil. Então, fica bem difícil para o Corolla Cross, porque ele se apoia, vai se apoiar muito em pontos que ele realmente é muito forte, questão de revenda, questão de pós-venda, questão de quantidade de pontos de pós-venda, de concessionárias, para muita gente isso é fundamental, e disponibilidade do carro, aqui tem essa dificuldade também de disponibilizar o carro, incluindo nesse valor, é sempre aquela briga com o concessionário, que às vezes tem que embutir um pouco de ágio aqui e ali, então tem esses pontos também de atenção, nem tudo aí é as mil maravilhas, mas o fato é que aquele sossego do Corolla Cross híbrido como a única opção nessa faixa de R$ 200 mil, acabou, e esse carro aqui veio para brigar com muita vantagem técnica e de qualidade percebida, então vai ser bem interessante ver, inclusive, o que a Toyota vai fazer em resposta, eles vão mexer no preço, vão melhorar o produto, vão incluir mais equipamentos, estou curioso para ver isso aí também, porque a Toyota é uma força do mercado e eles não vão ficar parados olhando aqui, assumindo aí uma fatia da torta deles, então é isso pessoal, bem interessante o veículo, aprovado, espero que vocês tenham gostado da avaliação, que tenha sido útil, não esqueçam de assinar o canal da Autoline, ajuda a gente a crescer cada vez mais e a gente se encontra numa próxima, valeu! Tchau!